Ago boas notícias de paz e alegria Pois nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Toda a sua majestade A manjedoura acolheu Pra reescrever a nossa história O menino Deus Paz na terra e entre os homens A quem Ele quer bem Paz na terra e entre os homens Paz na terra e entre os homens